queridos nesse plantão do canal Brenda Santoni viemos ao brechó tudo de novo o lançamento da coleção alto verão vamos saber o que tem cada arara para você não perca que aqui você sabe muita qualidade sempre e o preço maravilhoso tudo de alta qualidade vamos lá quem vai mostrar para a gente isso tudo é a Dayane ó agora eu tô com a Dayane Mesquita que é aqui da equipe do tudo de novo tempo né amiga bombando esse lançamento alto verão já encheu aqui viu meninas a gente aguarda vocês nós estamos na primeira hora de abertura disso não percam eu vou pedir ela agora para mostrar em cada arar uma peça só para vocês terem uma noção e ainda tem o segundo andar tem o segundo andar que também tá lotado viu vem para cá então gente você mostra pra gente oi I'm an emotional mess Yes But you wouldn't want me any less Yes Cause you know how wild it could get To love an emotional mess I'm in a train Spinning out of control Don't know what this dance is But at least I'm not dancing alone Tá aí, hein? Esse é mais um plantão no canal da Ainda Sem Bilhões Em qualquer momento a gente volta com muitas coisas colocando sempre